Que bom que você chegou até aqui porque Deus tem resposta para o teu coração. Olhe para mim, você não está aqui em vão nem por acaso. Deus te trouxe até aqui e Ele fala assim para você, o impossível aconteceu. Você crê? Deus te trouxe até aqui porque Ele te assistiu neste lugar. Porque Ele ouviu aqui o pedido do teu coração. O desejo do teu coração chegou até o céu. E hoje Ele fala assim para você, filha, o impossível aconteceu. Aonde a porta não abriu, vai se abrir. Aonde o resultado foi que não tinha cura, vai ter. Aonde você recebeu um não, vai ter um sim. Aonde não teve restrição, vai ter. Eu estou revertendo essa situação, estou revertendo essa história, estou revertendo esse cenário. Da enfermidade para a cura, da humilhação para a honra. Deus fala assim para você, eu quero que você guarde aqui no teu coração. Deus fala, filha, sabe aquele pedido que você me apresentou? Filha, sabe aquele desejo de tua coração que você me apresentou? O impossível aconteceu. Eu já agi. Você vai ter notícia aí diferente. Não foi em vão as tuas lágrimas. Não foi em vão o teu esforço. Não foi em vão, não ficou só aqui na terra o teu pedido. Não ficou só aqui na terra o desejo do teu coração. Chegou ao céu e veio para a terra uma resposta grande. E eu entrei naquele lugar e alguém já está sendo tocado. Está indo a tua direção. Já está ligando para você. Vai ter resposta diferente. Vai ter uma notícia diferente. Não vai ser mais para chorar. Não vai ser mais para se humilhar. Não vai ser mais para ficar de cabeça abaixo. Essa notícia vai chegar para trazer uma grande alegria aqui no teu coração. Uma esperança. Porque Deus faz isso. Ele reverte. Deus fala, estou revertendo. Eu estou virando cativeiro. Eu estou tirando a muralha da frente. Eu estou abrindo esse mar. Talvez as notícias que tem chegado até você foi para chorar. Talvez as respostas que chegou até você foi para chorar. Talvez o cenário que você está vivendo é para chorar. Mas Deus fala, vai mudar esse cenário. Vai mudar as notícias aí. Não abaixe tua cabeça, não. Não se desespere. Porque aonde parecia que estava tudo parado, o milagre já aconteceu. Santo é o nome do Senhor. Onde parecia que não tinha como restituir, o milagre já aconteceu. Vai crendo que Deus está falando com você. Vai colocando nos comentários. Já estou crendo que o milagre aconteceu. Deus fala, filho, sabe aonde você bateu lá na porta? E a resposta não veio ainda? O milagre já aconteceu. Eu já estou lá. O impossível já aconteceu. Eu já estou agindo. Sabe aquele resultado que você está esperando? O impossível já aconteceu. O sonho que pareceu é impossível. Você está vindo para a tua história, para a tua vida, para a tua família. Levanta a tua cabeça porque você vai receber uma ligação. Você vai receber uma notícia. Essa notícia vai trazer uma grande esperança para a tua vida. Essa notícia vai trazer uma grande alegria para a tua vida. Você vai ver que esses cenários estão mudando. Você vai ver que esse resultado mudou. Queridos, a palavra de Deus fala que o rei Ezequias recebeu uma notícia de morte. Ele recebeu uma notícia para chorar. Ele recebeu uma notícia que não tinha mais jeito. Mas Deus muda a história através de lágrimas. Quando alguém chora com a alma. Quando alguém ora com a alma. Quando alguém se coloca diante de Deus com a alma. Deus, ele se move lá no céu. E ele manda a resposta. A palavra de Deus fala que quando o profeta Isaías chegou na casa do rei Ezequias. Ele falou, Ezequias, essa enfermidade é para a morte. Prepara a tua casa. Não tem jeito não. Deus mandou te dizer que é para você arrumar a tua casa. Que essa enfermidade é para a morte. E ele, ali diante do profeta Isaías, ele ficou quieto. Talvez essa notícia chegou diante de você. Que você não teve nem resposta. E se não, doeu tanto que você nem falou nada. Mas aqui dentro do teu coração você falou, Deus, me socorre, Deus. Deus, Deus, me ajuda. E a palavra de Deus fala que quando o profeta Isaías saiu. Ele não se conformou. Ele se virou para a parede e ele chorou muito. Chorou muito. E ele ficou ali falando com Deus. Deus, Deus, me ajuda. Deus, eu tenho sido homem justo. Deus, me ajuda. E a palavra de Deus fala que antes de Isaías sair do pátio. Ele ouviu a voz de Deus. Deus falou em Isaías. Eu ouvi a oração do rei Ezequias. Volta lá. Volta lá. Fala para ele que eu mudei. Volta lá. Fala para ele que eu reverti aquela situação. Eu virei um cativeiro. Volta lá. Fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida. Volta lá. Fala que não é o fim. Fala que não é o fim. Fala que não é o fim. Hoje o Deus fala assim para você, filho. Está vindo notícia diferente. Filha. Está vindo resultado diferente. Isso é resposta forte para alguém. Eu ia ministrar outra coisa, mas Deus falou. Não, não, é isso mesmo, Sida. Ministra, é isso mesmo. Deus está visitando você agora. Deus está te visitando agora. Deus está te abraçando porque há muito medo aqui dentro com essa notícia que chegou. porque há muito dúvida aqui dentro. Deus te visitou hoje. Ele fala, não, não, filha. Não, filho. Não se desperta. Estou revertendo aí. Em nome de Jesus Cristo, todo medo, saia. Em nome de Jesus Cristo, toda dúvida, saia. Em nome de Jesus, toda vergonha, saia dessa casa, sua família. Saia dessa vida. Saia dessa história. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, respira. Deus falou assim para você. O impossível já aconteceu. Isaías voltou correndo e falou para o rei Ezequias. Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu o teu choro. E ele acrescentou 15 anos de vida. Mudou. Mudou o cenário. Ezequias mudou. Valeu a pena o choro. Valeu a pena a oração. Valeu a pena acreditar em Deus. Eu só quero para você que está chegando notícia diferente. O impossível aconteceu. Estou mudando esse cenário. Valeu a pena a tua oração. Valeu a pena o teu pedido do coração com a alma. Estou mudando esse cenário. O impossível aconteceu. Diz o Senhor para você. Você receberá uma ligação de uma grande bênção nas tuas mãos. Creia. Eu quero ler para você que está em Isaías 38 a partir dos 5. Vai e diz a Ezequias. Assim diz o Senhor. O Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Faz assim com as tuas mãos. Amado Deus de poder e de graça. Em nome de Jesus. Apresento cada um que está aqui pai. Amado Deus. Eu entrego eles nas tuas mãos. E eu creio no milagre. Em nome de Jesus pai amado. Coloca nas mãos dela meu pai. Aquilo que ela tem apresentado diante do Senhor. O desejo do coração dela pai. Que ela venha contar um grande testemunho. Para a glória do teu nome Jesus. Para a glória do teu nome. Porque só o Senhor faz. Amém. Coloca tudo nas mãos de Deus. Apresenta tudo a Ele. E confia como o rei Ezequias. Que Ele muda resultado. Que Ele muda a história. Ele muda. E Ele te visitou hoje. Amém. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Aperta a sua identificação. E a opção todas. Compartilhe esse vídeo com alguém. E este teu nome vai estar orando para vocês. Deus abençoe queridos. Deus abençoe queridos. Deus abençoe queridos.